Fala, fiotes! Bora papar leão mitoso? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Onde vamos trazer mais conteúdos de Assassin's Creed Odyssey Esse game que, tão ligado né? É o nosso queridão e a gente não abandona de jeito nenhum Hoje vamos enfrentar aí nosso segundo animal lendário velho E não é qualquer um não, ele é famosíssimo Eu falo do leão de Nemeia Já falamos desse danado aqui no canal né? Ele foi um dos trabalhos de Hércules na mitologia grega Inclusive, falamos dele né? No vídeo onde eu mostro pela primeira vez Esse traje muito louco que leva o nome da fera aí mano Se você não viu, dá uma espiada no card que tá rolando aqui em cima Que vale a pena Galera, como sempre, cês tão ligados Patada! Patada violenta, sem carinho e sem massagem no like Pra ajudar o meu, o seu, o nosso canal Sei que vocês sempre fazem isso Mas, só pra dar aquela lembradinha Marota, beleza? Então, ajuda a gente Deixa o seu like, compartilha com os amigos Chama a galera pra conhecer o trabalho E se não é inscrito, não conhece o meu conteúdo Caiu aqui de paraquedas Seja bem-vindo também Dá uma espiada, faz um tour no canal E gostando, se inscreva Junte-se a nós Bom galera, a primeira manha, entre aspas, né? Pra matar esse fiotão É enfrentá-lo, claro, no X1, tá ligado? Tipo, você, ele, ele, você, tal, pá Acontece que junto do leão de Nemeia Há mais um leão comum E duas leoas Que, tipo, embora não causem aí muito dano Os filhos da mãe servem perfeitamente Pra chamar sua atenção Enquanto o nemeioso vem e POU! Na sua fuça, tá ligado? Sendo assim, né? Minha primeira dica aqui É enfrentar o leão de Nemeia Só depois que você matar esses três miseráveis Com flechadas marotas aqui de cima, velho Então, pega os três Depois a gente cai pro quebra-pau A localização, né? Do leão de Nemeia Tá bem de boa, galera Ele fica bem nessa região aqui De argólida, tá ligado? Bem simples Chegou nesse cantinho Já era Deixa o medo de lado E bora lá Mano, e vamos lá Seja o que Deus quiser Agora não tem volta mais não Ó, a primeira coisa que ele faz É essa investida, né? Você já fica esperto Cai pro lado E aí daqui pra frente, galera É só esquivar Dos ataques Que ele vai dar, né? Obviamente Ele vai usar as duas patas E você precisa estar muito ligado Focado no bicho Pra não errar o lado da esquiva, mano Se não, é flau na cara Não tem jeito e você rola Ele tem muito dessa, tá ligado? Ele vai ficar afastando de você Vai dar umas duas rugidas lá E vem correndo investir de novo A minha dica O que que é? Enquanto tá perto dele Beleza Usa vários ataques De preferência Uma arma que seja lança, tá galera? Na minha opinião Eu acho que todos esses animais Vale a pena enfrentar com lança Não é muito inteligente Vocês pegarem uma arma de curto alcance Tá ligado? Pra ir lá Se dar de besta na cara do bicho Então pega uma lança Que ainda dá tempo, né? De você esquivar Caso o bicho te surpreenda, cara Quando estiver longe Não economize flechas Não importa qual flecha você tenha Qual habilidade de flecha Você também tenha Mas utiliza Tá ligado? Ela vai aumentar a sua A sua estamina Vamos assim dizer, né? A sua adrenalina, né? E aí você vai poder usar Golpes especiais Então não economiza flecha, cara Ó, o bichão é muito zica, cara Outra dica Sempre Tenha em mãos, né? Aquela habilidade de flamejar A arma, cara De preferência, volto a dizer A lança Que aí Você vai conseguir Atacar ele Por duas, três vezes em seguida E o bicho vai ficar pegando fogo E isso é ótimo Porque vocês já sabem Que rola dano E o dano que eu digo É dano sequencial, né? Você deixa o bicho queimando E o dano vai comendo Dos animais que eu enfrentei Até agora, galera Esse leão foi assim Tipo, o mais de boa Tá ligado? Mas isso Depois que eu saquei Que era mais interessante Fazer o que? Matar Os leões Que ficam acompanhando Ele aqui Nessa arena Porque, cara Até eu sacar Isso aí, meu Eu morri Muito Morri muito Cara, esse leão Ele é muito bonito É o maior leão do game E ele é Polacão, né? Ele, embora esteja sujo E tal Claramente você vê Que ele é albino Ele é branco Cara, olha a minha vida Nessa hora aqui Eu confesso pra vocês Eu tremi na base Garanto pra vocês Não é zoeira Por três vezes Chegou a ficar Esse tantinho De vida do leão E ele ia lá E, pô Patada Na fuça do Liu, mano Eu ficava puto da vida, cara Foi por umas três vezes assim Chegava no finalzinho Ele vinha lá E me matava, galera Mas é só não desistir Que já era, ó O lance é sempre Flechada E boa Bom Depois que você mata O leão de Nemeia Você vai pegar a pele dele E vai lá Pra Daphne Entregar E receber a sua recompensa Você ainda não viu nada Aham Finalmente, cara Conquistamos essa mulher Essa foi difícil Legal, cara Legal Olha só Ela vai dropar pra nós Uma espada Aquelas espadas de nome Cops E essa daqui É a Cops De Pandora Subir no nível 29 Finalmente E bora lá, mano Vamos lá no inventário Conhecer a nossa Cops Aí, velho Vamos lá Vamos lá Vai tá aqui na cara do Gol Já, ó Cops de Pandora 11% de Dano 15% de Dano Em Animais Legal E esse daqui É novo pra mim, cara 100% de Dano E 50% de Vida Pra Feras Domadas Legal Então significa Eu acredito, né Que os bichos Que nós conseguiremos Aí domar Eles vão ter 100% de Dano Em cima daqueles Que ele atacar E mais 50% de Vida Pra ele Ou seja Ele vai ter Mais Life, né Talvez Não sei Preciso testar Mas muito legal Muito legal Essa é nova pra mim E caras Olha só isso aqui, meu Muito linda Essa Cops, cara Olha os detalhes dela O entalhe, né No punho E também, né Na própria lâmina, cara Na boa Gostei Demais Gostei demais Um excelente complemento Na minha opinião Pra esse traje Que é o traje Do próprio Leão, né Bom, galera É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Não só Da matança Do animal lendário Como também Da recompensa Que o game nos dá Se você ainda Não foi enfrentar O danado É a sua hora Chega lá E mostra Pra que você veio Né não Deixa aqui Seu comentário Também Que eu quero saber A opinião de vocês A respeito desse vídeo A respeito Do animal Tal Se vocês conhecem A lenda do leão Enfim Vamos conversar E por falar nisso O nosso grupo De whatsapp Onde O link Tá na descrição Te espera Corre lá Entra Junte-se a nós Vai ser um prazer Receber você lá também Tá bom? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!